O Shopping Caxias é o primeiro da cidade. Ele está construído numa área de 19 mil metros quadrados e fica no quilômetro 154 da BR-316. Tem 180 lojas, 8 mega, 5 âncoras, gerando mil empregos diretos. Área de lazer, praça de alimentação, 5 salas de cinema e 1.300 vagas para estacionamento. O empreendimento tem a marca do empresário Valdeci Cavalcante. O sonho vai se materializar e nós vamos entregar para a população de Caxias e região esse belo shopping, todo equipado, moderno, sustentável e eficaz. Da forma que foi construído, ele vai comportar não só a população de Caxias, aproximadamente hoje em torno de 180 mil habitantes, mas ela vai englobar e vai estar pronta para receber a população de mais de 20 micro-regiões que tem no entorno de Caxias. A gente achou que o caxiense tinha que ter um shopping center. Então nós tentamos colocar dentro desse empreendimento aqui, para isso nós planejamos muito tempo, tudo o que um cliente precisa. Ele vem aqui e tem tudo aqui dentro do shopping center. É um grande empreendimento e que passa a ter um grande ser de lazer, compras e gastronomia. Então na realidade, quando você fala nesse shopping center, você está falando em todas as unidades que ocorre. O Brasil possui 587 shopping center, ou melhor, possuía. Agora são 588. O Caxias Shopping chegou para entrar nessa estatística, trazendo conforto, lazer e se tornando um centro de referência de compras para toda a região dos cocais do estado do Maranhão. Aqui a gente finaliza esse 2016 com um empreendimento como esse, que não é só o lazer, tem um lazer que é bom sim, o cinema, as lojas, a praça de alimentação, mas o mais importante de tudo é a geração de emprego e renda. É um empreendimento muito importante para a economia da cidade de Caxias, para a região dos cocais e para todo o estado do Maranhão. Para os empresários, uma aposta que pode dar certo. As pessoas estão com uma expectativa muito grande na cidade, de ter um lazer, de ter uma proposta diferente para a cidade. E aqui é o local.